Vamos com mais informações ao vivo, porque é um novo relatório de vulnerabilidade das praias aqui da capital. Esse relatório sempre é divulgado pelo IMA, né, Kelly, que é o Instituto do Meio Ambiente, e agora com cinco pontos que tiveram uma alteração, mudaram da situação de próprio para impróprio. Kelly Borges, uma ótima tarde de terça-feira, a informação ao vivo no Balanço Geral é contigo. Onde está você agora, Kelly? Na vontade de cantar, mas vamos continuar aqui com a informação que a gente se garante, né, Zanotto? Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. Já vou mostrar pra vocês, quem conhece muito o sul da ilha já vai identificar onde nós estamos. Pra quem não conhece tanto assim, nós estamos no Campeche, onde o mar hoje... Olha só, Zanotto, que espetáculo que a natureza está dando, viu, com esse dia belíssimo. As pessoas aproveitando esse pós-feriado, dia 26 de dezembro aí. A galera, nesse momento, ao meio-dia e nove, ou estão no mar, ou estão sentadinhos debaixo do guarda-sol, aproveitando esse dia aí de folguinha. Mas pra nós que estamos trabalhando, vamos às informações e principalmente pras pessoas que estão frequentando aqui. Porque esse relatório da bauneabilidade é o terceiro que é divulgado agora nessa temporada aí, nessa pré-temporada de verão, pra alertar os pontos impróprios pra banho. E um desses que foi, passou de próprio para impróprio é exatamente aqui, ó, onde circula esse riozinho no Campeche, que é em frente à servidão família Nunes. Então, esse ponto, que é o ponto 73, nesse momento, ele passa a ser considerado impróprio. A gente não está próximo a esse trecho aqui, a gente entrou pelo outro lado, então nós não chegamos a ver a placa de identificação. Mas a gente sabe que esse trabalho é um trabalho muito sério do Instituto de Meio Ambiente. Eles acompanham, né, eles que são responsáveis por fazer o monitoramento e o controle dessa qualidade da água. Então, quando eles vão analisando ali cinco semanas, aquele mesmo ponto, e esse ponto, ele acaba atingindo mais de 80% de contaminantes, essa água, então, ela passa a ser considerada imprópria, que foi o que aconteceu aqui nesse ponto específico. Mas as pessoas, apesar de ter essa placa anunciando que está impróprio, elas continuam aqui nas imediações. Pelo menos por enquanto, ninguém se atentou pra essa situação e permanece aqui nas proximidades do rio. A gente tem os outros quatro pontos, são cinco no total, que passaram dessa condição de próprio pra impróprio. Todos os outros quatro estão na Lagoa da Conceição e eu vou citar pra vocês quais são. O ponto que fica em frente à Servidão Pedro Manuel Fernandes, também nos trapiches dos serviços de transporte. E o 1480 é o ponto ali considerado o 61. Pra gente dar um relato geral, Zanotto, antes de encerrar essa participação ao vivo, aqui na capital são monitorados 87 pontos de praia, 63, então, estão adequados para banho, esses cinco passam a ser impróprios, mas teve uma situação diferente, viu? Teve um ponto que estava impróprio e passou a ser próprio pra banho, que é ali no Morro das Pedras, na curva da SC 406. Agora, esse monitoramento, ele acontece em todo o estado de Santa Catarina, são 500 quilômetros de costa do litoral aí que o IMA faz esse monitoramento, são ao todo 238 pontos e, nesse momento, 167, 164 estão próprios para banho. Eu volto com você aí no estúdio. Ô, Kelly, só vou te pedir a gentileza, se você puder repetir os últimos três pontos ali da Lagoa, porque nós tivemos uma interrupção no seu sinal, nós perdemos o seu áudio monitoradamente, como você falava desses pontos ali da Lagoa. Aí, se você puder, só repete para a gente, então, Kelly. Claro, eu repito os quatro, inclusive, Zanotto. Olha, Lagoa da Conceição, então, o ponto que fica em frente à servidão Pedro Manuel Fernandes, também ali nas proximidades dos trapiches, que servem para a comunidade e também para os turistas, onde ficam os transportes de barcos, então aquele ponto ali também está, nesse momento, impróprio para banho, em frente ao acesso para o Rio Tavares e para finalizar a lista aí, na Avenida das Rendeiras, na altura do número 1480, que é o ponto considerado o número 61 pelo IMA. Volto com você. Muito bem, agora sim, Kelly Borges, obrigado pelas suas informações, daqui a pouco ela volta e, claro, se alguém tiver alguma dúvida, vai atualizando, né? Vai entrando lá no site do Instituto do Meio Ambiente, do IMA, aqui de Santa Catarina, e você tem sempre os relatórios, a informação. Vamos!